O endereço pode ser um fator de risco na pandemia em São Paulo. Uma pesquisa mostra que o número de casos da doença reflete a desigualdade social. Bairros sem infraestrutura têm registrado até 30% de mortes. Índice bem diferente dos verificados em áreas nobres, com acesso às medidas básicas recomendadas pelas autoridades de saúde. Na casa da Michele, a sogra foi a primeira a ter os sintomas da Covid-19. Ela começou a sentir dor nas costas, teve febre e muita dor no corpo e não estava conseguindo urinar. Quando a sogra teve alta do hospital, foi a Michele que começou a se sentir mal. Foram quatro dias internada. Nem havia voltado para casa quando a filha mais nova também ficou doente. Depois, outro filho. Das sete pessoas da família, só três não tiveram sintomas. São três cômodos. Entre o quarto e a sala, é só o guarda-roupa, não tem parede. Então, não tinha como ter isolamento total. A Brasilândia, onde eles moram, é uma das regiões com mais casos de Covid-19 em São Paulo. O líder comunitário já viu muitas famílias passarem pela mesma situação. Contamina-se um e contamina-se todos. Então, não tem como você ter um isolamento. É o que acontece na região. Onde as condições de vida são piores, o impacto da pandemia tem sido maior. Isso fica claro nos números que mostram a evolução da doença em regiões diferentes da cidade. Um estudo analisou os dados para comprovar o quanto a população dos bairros pobres está mais vulnerável e sofre as consequências mais graves. Nos dois distritos com mais mortes pela doença, o número de domicílios em comunidades é 30% maior do que a média em toda a cidade de São Paulo. Lugares onde falta espaço e infraestrutura básica. Nesses espaços em que as pessoas, 5 ou 6 pessoas, vivem num mesmo cômodo, é onde você não tem condições de fazer o isolamento recomendado pelos órgãos de saúde. O esgotamento sanitário é precário e, por isso, você não consegue fazer também os hábitos de higiene recomendados. O levantamento também mostra que a população negra é mais vulnerável à doença. No Jardim Ângela, bairro com o maior percentual de negros entre os moradores, 240 mortes tinham sido registradas. Enquanto em Alto de Pinheiros, bairro com o menor percentual de negros, eram 44 mortes. Uma cidade desigual como a nossa tem um grau de sofrimento e de mortes muito maior. Nós temos que investir a riqueza que nós temos nos espaços mais desiguais para ter uma cidade mais equilibrada.